Fala pessoal, tranquilo? Vocês devem estar estranhando eu estar aqui no canal, mas é para uma coisa boa. A 1xBet, patrocinadora do nosso canal, do nosso vídeo, um dos maiores sites de apostas do mundo, uma empresa global bookmaker, cooperação com Barcelona, Liverpool e outros times da Europa. Está disponibilizando, além do código, para vocês ganharem bônus quando apostar, está disponibilizando para nós sortear para vocês, do canal, duas camisetas do Internacional oficiais. Desse ano, a nova, que lançou há poucos dias, vai seguir da seguinte forma. A gente tem um grupo fechado no Telegram, onde a gente vai colocar vocês que se cadastrarem com o código Lacerda, na 1xBet e vamos escolher uma partida do Internacional esse mês para que vocês apostem na 1xBet e quem acertar o resultado exato da partida levará a camiseta. O primeiro que acertar o resultado e mandar o print levou a camiseta do Internacional. A outra camiseta será da seguinte forma. Os membros do canal têm um grupo só de membros que a gente vai sortear dentro do grupo uma camiseta oficial do Internacional para vocês. Esse era o recado que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá na 1xBet, se cadastra, coloquem o código Lacerda e apostem em vários jogos. Todo dia vamos estar colocando jogos que tem no dia para você apostar. Muito bem, pessoal da página Carlos Lacerda no YouTube. Como é que estão os amigos? Belezas, amigas? Tudo certo? Vamos falar um pouquinho do Colorado, glória do desporto nacional ou internacional. Que loucura! Está começando a Libertadores. Inter divulgou a lista de inscritos. E o Tyson, que dia chega? Essa é a pergunta que todos fazem. Vamos conversar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso canal. Antes daquele pedido do Lacerda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Vai lá agora, ativa agora. Vai lá isso, ativa os sininhos. Compartilhe o link e receba aí as notificações quando o novo vídeo estiver no ar. Pessoal, antes eu preciso falar com vocês da Everyday Pizza. A melhor pizzaria do estado do Rio Grande do Sul disparado. A Everyday Pizza está agora com uma super promoção. Quando você ligar para a Everyday para pedir a sua pizza, você ganha um código. E neste código, você concorre a uma televisão, televisão de 42 polegadas. 4066-0909. O Internacional divulgou na tarde de hoje a lista de inscritos da Copa Libertadores da América. Nela, algumas surpresas. Como a gente antecipou ontem, o Rodinei está na lista de inscritos da Copa Libertadores da América. Rodinei, que é uma surpresa pelo fato de estar saindo do Internacional. O jogador que não vai ter o seu contrato renovado. Nem tem porquê financeiramente um custo alto. E dentro de campo, pouco rendimento. Beleza, vai embora o Rodinei. Mas ele está inscrito e eu entendi a direção do Internacional. Porque nesse momento o Inter, se puder contar com o Rodinei, vai contar. São jogos importantes. Não diria que são jogos difíceis. Exceção do primeiro, que tem uma alta altitude. Mas de resto, são jogos que dá para ganhar. Mas beleza. Se tu tem o Rodinei no grupo, tem que escrever mesmo. Aí depois, nas fases que vão vir, o Inter faz a troca sem problema nenhum. Então eu acho beleza o Rodinei estar na lista. Marcos Guilherme é outro que a torcida chiou por estar na lista. Mas Marcos Guilherme pertence ao Internacional. Infelizmente ele está no nosso elenco. E de repente nós vamos precisar do Marcos Guilherme. Não há porquê também não colocar o Marcos Guilherme numa lista tão longa. Tendo também a utilização, a presença de Marcos Guilherme. Por outro lado, boas notícias. O Inter escreveu para a Copa Libertadores da América, Tyson, o número 10 do Internacional. Porém, asteriscos. Por quê? Porque o Inter ainda não colocou o Tyson no BID. Boletim informativo diário da CBF. Que é através deste boletim, estando o nome do jogador, o jogador pode atuar. O Inter precisa fazer o trâmite legal, o trâmite europeu para escrever o jogador. Bom, por isso o Inter ainda não pode contar com o Tyson. O Inter tem aí mais umas três semanas, três rodadas. O limite é três rodadas da fase de grupos para que o Tyson apareça no BID. Estando no BID, ele possa ter condições de jogo. O que vai acontecer naturalmente. Tá? Isso que será o camisa 10 do Inter. Lista com alguns jovens. Jovens como o Antony. Jovens como o João Peglo, que não vem sendo aproveitado, mas está na lista. O Sarávia em fase final de recuperação está na lista. O Rodrigo Moledo, que ao meu ver, as informações que a gente colhe só voltará o ano que vem, mas também está na lista. De repente, não é? Não consegue. Está na lista. É uma lista muito ampla. Por isso que o Inter escreveu vários. João Félix. Enfim, é uma lista mesclada. Profissionais e também muitos jovens. Toda sorte do mundo para eles que foram inscritos com a camisa do Internacional. Claro, nós vamos torcer por todos eles para que o Inter possa fazer uma campanha digna de Internacional e possa extrair desses jogadores bons resultados. É isso que a gente deseja para todos que estão sendo inscritos na Copa Libertadores da América. Tá, então, pessoal. Ainda não há uma data definida para ele vir. Ele precisa arrumar suas coisas na Ucrânia. Isso demanda algum tempo. E aí sim, quando estiver tudo ok, ele vai marcar uma data e vai voltar ao Brasil. Por enquanto, estamos na expectativa de que ele possa, o quanto antes, desembarcar em Porto Alegre. Hoje mesmo, ele fez um tweet aí, dizendo como é legal acordar torcedor do Inter. A motivação do Tyson para vestir a camisa do Internacional é de outro mundo. Nós estamos falando de um grande jogador. Estamos falando de um grande jogador. E um grande jogador que veste a camisa do Internacional. Uma alegria imensa ter o Tyson no elenco do Internacional. Sem dúvida nenhuma. Tá certo, pessoal? Viagem do Inter, segunda-feira, às 3 horas. E nesta viagem, o Inter vai para Santa Cruz de la Sierra. E de Santa Cruz de la Sierra vai a La Paz, com uma altitude maior de 4 mil metros. Chegando momentos antes da partida, para sentir um pouco menos o efeito da altitude. Tá bom? Voltamos amanhã com mais informações do nosso Colorado. Tchau.